Agora você irá aprender a tabuada de divisão por 3. Preste bastante atenção, 3 divididos por 3 é igual a 1. 6 divididos por 3 é igual a 2. 9 divididos por 3 é igual a 3. 12 divididos por 3 é igual a 4. 15 divididos por 3 é igual a 5. 18 divididos por 3 é igual a 6. 21 divididos por 3 é igual a 7. 24 divididos por 3 é igual a 8. 27 divididos por 3 é igual a 9. 30 divididos por 3 é igual a 10. Repita comigo, eu vou falando e você vai repetindo. Você irá aprender. 3 divididos por 3 é igual a 1. 6 divididos por 3 é igual a 2. 9 divididos por 3 é igual a 3. 12 divididos por 3 é igual a 4. 15 divididos por 3 é igual a 5. 18 divididos por 3 é igual a 6. 21 divididos por 3 é igual a 7. 24 divididos por 3 é igual a 8. 27 divididos por 3 é igual a 9. 30 divididos por 3 é igual a 9. Vamos lá, agora é pra valer. Eu o pergunto e você responde. Então, vamos lá. 3 divididos por 3 é igual... 6 divididos por 3 é igual... 6 divididos por 3 é igual... 9 divididos por 3 é igual... 9 divididos por 3 é igual... 12 divididos por 3 é igual... 12 divididos por 3 é igual... 12 divididos por 3 é igual... 15 divididos por 3 é igual... 15 divididos por 3 é igual... 18 divididos por 3 é igual... 18 divididos por 3 é igual... igual? 21 divididos por 3 é igual? 24 divididos por 3 é igual? 27 divididos por 3 é igual? 30 divididos por 3 é igual? Viu como não foi tão difícil? Lembre-se, a divisão é o inverso da multiplicação. Continue estudando, você é capaz.